Olá, fique por dentro agora do progresso que a Prefeitura de Porto Velho está construindo em nossa cidade. Tô por dentro. A gente chegava ali do assalto pra cá, quantas vezes eu fui pra igreja e tive que tirar o sapato pra passar na água, porque vinha até o joelho. Cheia de buraco, muita poeira. Quando chovia, uma chuva forte, alagava tudo. A chuva chegava próximo do portão pra você sair com água no joelho, correndo risco de pegar uma doença pisando nessa água. É, pessoal, a partir de agora tudo vai mudar. O maquinário da Prefeitura já está trabalhando nas ruas do Cunhã, zona leste de Porto Velho. E a sua rua, dona Eva, vai ficar novinha e folha. Tô muito feliz, tô feliz mesmo, porque não tava fácil não, né? Pra sair de casa é difícil. Assim como a rua da dona Eva, a rua Marineide, outras 64 estão inclusas nesse pacote de obras que contempla 17 bairros. Melhorias, é sempre bom uma rua asfaltada. Ninguém gosta de ver uma rua esburacada quando chove, alaga, no verão muita poeira. E o asfalto, eu acho que a melhoria é boa, é muito bom. Sempre houve história que ia sair, que ia sair, sempre aparecia alguém dizendo que ia mandar botar só alto, mas eu sabia que tinha que ser alguém muito especial pra se encarregar de fazer isso. Todas as ruas que serão asfaltadas terão complemento de meio fio, sarjeta e calçada. Em breve, outro programa será lançado. Neste caso, para asfaltar 27 quilômetros de ruas nos bairros Mariana e parte do São Francisco. São aproximadamente 21 quilômetros de asfalto, o que é uma grande conquista, visto que nós ainda não completamos cinco meses de mandato e já podemos estar iniciando esse pacote de obras. Não estava programada essa chuva agora, mas eu acho que a chuva é fraca, não vai atrapalhar o nosso início dessas obras. Nós vamos trabalhar até o início das águas aí agora no final do ano. Vamos suspender durante o período do inverno e retomaremos tão logo se inicia a seca. Você pode saber mais sobre os trabalhos que a Prefeitura está fazendo acessando o www.todentropvh.com. Até a próxima. Tchau.